Durante oito anos da minha vida eu treinei tênis de mesa e justamente com ele que eu fortaleci meus conceitos de disciplina, quando ele pegava muito no meu pé, tipo, Paulo, vamos lá, no mínimo detalhe, vamos melhorar essa posição. Teve uma época da minha vida que eu não estava muito legal, eu estava desanimado com o curso, eu estava desanimado até mesmo da aula, estava desanimado com várias coisas da minha vida. Teve um dia que eu fui dormir muito triste, desanimado, como estava sendo durante vários meses, e quando eu acordei eu pude ser agraciado com várias mensagens de vários alunos e ex-alunos, falando da importância que o trabalho teve na vida deles, falando o quanto eu pude inspirar eles a serem pessoas melhores. Eu via que ele fazia isso com amor, ele fazia isso com paixão, ele não fazia isso para, sei lá, algum outro tipo de retorno, ele fazia isso porque ele queria ver aquele crescimento, ele queria ver aquele sentimento de eu vou buscar a perfeição nesse garoto. E, como professor, eu sempre falo para eles, você nunca deixa de ser professor, você só evolui para professor amigo e vira somente amigo. Então, eu sempre estou disposto a ajudar eles e, porque eles precisarem, eles têm não só um ex-professor, mas um grande amigo. hum, amém! Hum, mas um ex-professor, eu semprerints aMovie. A Heinem da Saúde também? luída.